Notícia urgente! A Caixa Econômica Federal pode perder a exclusividade nos financiamentos do Minha Casa Minha Vida. Mas antes de nós abordarmos este assunto com você, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Você Com Seu AP, um canal especializado e focado em financiamento imobiliário, tanto do programa Minha Casa Minha Vida, quanto do sistema financeiro de habitação, que faz financiamento imobiliário fora do programa Minha Casa Minha Vida. Meu nome é Wagner, sou consultor imobiliário e também corretor de imóveis. Você está aqui no canal Você Com Seu AP, que é uma empresa de venda de imóveis e também consultoria prévia, onde ela dá todo o suporte ao cliente que quer comprar o seu primeiro imóvel. E se você está aqui pela primeira vez, não conhecia o canal da Você Com Seu AP, não conhecia a imobiliária Você Com Seu AP, você vai conhecer e tenho certeza que você vai gostar muito dos nossos conteúdos. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe lá seu like para que nós fortaleçamos o nosso canal e possamos conseguir mais engajamento aí no YouTube. E é claro, compartilhe. O compartilhamento é muito importante para o crescimento do canal. E é claro, levar a informação correta, a informação verdadeira, para aquelas pessoas que precisam ter a informação na hora da decisão da compra do seu imóvel, tá bom? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre uma bomba, uma notícia urgente. Na verdade, não é uma bomba, porque se acontecer, vai ser muito bom para todos nós, né? Anteriormente, há alguns dois anos, três anos atrás, o Banco do Brasil fazia financiamento para o programa Minha Casa Minha Vida. Aí ficou com a exclusividade da Caixa Econômica Federal. Então, de alguns anos para cá, somente a Caixa Econômica Federal faz financiamento aí do Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu aí nesse último trimestre, na verdade, né? Nós já estamos fechando o primeiro semestre, mas os dados imobiliários de lançamento de imóveis versus vendas de imóveis, nós temos aí do primeiro trimestre. Ele caiu muito, muito, muito em relação ao ano passado. Então, se você comparar janeiro, fevereiro e março de 2022 com janeiro, fevereiro e março de 2023, a queda foi, assim, muito, muito grande. O que aconteceu? É claro que quando há uma queda, você precisa entender o que aconteceu, porque nem sempre o cenário econômico é o responsável pela queda, né? Como você tem um banco exclusivo que faz financiamento, esta queda, porque aqui nós estamos falando de Minha Casa Minha Vida, tá, gente? Essa queda pode, sim, ter parte da responsabilidade o banco, né? Com a sua burocracia, com a sua forma de atuação. Então, o que aconteceu? Existe hoje, em Brasília, pautas para que se converse com relação à abertura de crédito do Minha Casa Minha Vida em outras instituições financeiras, não só a Caixa Econômica Federal. É claro, respeitando a regra, respeitando a base de juros, tudo isso é uma negociação. Mas nós entendemos hoje o quê? Quando você procura uma empresa para comprar um imóvel, ou seja, você vem com seu AP, você com seu AP faz a sua análise, você manda a documentação, a gente faz a análise da documentação, manda os imóveis, você escolhe o imóvel. Cada construtora trabalha com uma correspondente bancária da Caixa Econômica Federal. Isso já é algo que nós não concordamos. Por quê? Porque você tem que, uma cobra um valor, outra cobra outro valor, uma é melhor para aprovar, a outra é pior para aprovar. Então, a gente não tem esse equilíbrio entre as correspondentes bancárias hoje, né? Mesmo porque elas são terceirizadas, não é a própria Caixa Econômica. Se bem que a Caixa Econômica também não é lá essas coisas, porque às vezes demora muito, é muito burocrática, tem aquela questão do seguro que a gente não concorda também, enfim. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da exclusividade. Então, o que acontece? Quando você tem o seu CICAQ aprovado, é para aquele empreendimento que você escolheu, daquela correspondente que faz o quê? Que presta o serviço para aquela construtora. Caso venha a ser possível ou destrave essa exclusividade de somente a Caixa Econômica Federal fazer os financiamentos, pode ser que aconteça o quê? De você emitir um CICAQ que possa servir para todo o empreendimento que você escolher. Ou seja, para que ele funcione como uma carta de crédito. Seja ele emitido na Caixa, no Banco do Brasil, no Banco Santander, no Banco Itaú, seja ele em que banco for. Porque o governo pretende o quê? Dar mais agilidade no processo, porque ele entendeu que a Caixa não está tendo tanta agilidade na aprovação e ele entendeu que parte da queda das vendas foi em relação à burocracia da aprovação dos financiamentos, tá? Então, assim, se isso acontecer, eu ainda não sei se vão permitir que um CICAQ sirva para todas as construtoras que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida para todos os imóveis, né? Não sei se isso vai ser possível. Se não for possível, nós vamos ter pelo menos uma abertura de poder trabalhar com outros bancos, mesmo porque algumas correspondentes não trabalham só com a Caixa Econômica Federal. Isso vai ser muito bom para nós, pessoal, independente se vai poder ser um CICAQ para todas as construtoras funcionando como uma carta de crédito aprovada, por exemplo, ou não, porque nós vamos ter mais agilidade na aprovação. Quando nós começamos a trabalhar com o programa Minha Casa Minha Vida, era muito rápido, né? A aprovação era muito rápida. Tinha aprovação que saia praticamente quase que no mesmo dia. E agora tem épocas do ano que demora mais, que condiciona mais, que reprova mais. E isso tudo complica muito. Então, quando tem um determinado recurso já disponível, aprova mais rápido, acabou aquele recurso, condiciona mais. Então, toda essa jogada aí complica muito na questão das vendas. Então, a concorrência em relação a fazer o financiamento seria muito melhor. Não temos as bases ainda. Isso está em discussão. Isso não aconteceu. E não sabemos se vai acontecer. Mas como este canal, tudo o que acontece em relação a possibilidades, a gente tem que informar você para que você fique bem inteirado. Na verdade, o nosso canal não é só para cliente também. Tem muitos profissionais da área que hoje acompanham o nosso canal e gostam de saber das novidades. Não fique antenado. Pode ser que a Caixa perca a exclusividade do Minha Casa Minha Vida e isso seja aberto a outros bancos também, com as mesmas regras. É claro que não vai subir juros, nem pode, porque é uma cartilha básica. O programa tem a sua própria regra, a sua própria cartilha. Então, ele caminha com as próprias pernas, independente do que acontece no mercado imobiliário. Então, pessoal, fique atento a isso, que pode vir coisas muito boas em relação a isso para nós. Até porque muitas pessoas perguntam. Começo com a Caixa, mas depois posso fazer portabilidade para outro banco? Não gosto da Caixa, eu acho que a Caixa é um banco vai ter muita coisa legal e novidades para nós, se Deus quiser, com o passar do tempo. Mas é essa a informação que eu queria trazer para você. Fique atento aí, que assim que acontecer, caso aconteça, você com seu AP sempre será pioneiro em trazer a novidade para você, em trazer tudo o que acontece no mercado imobiliário, de forma pioneira sempre, com a melhor informação para você e a maior agilidade. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Quero entrar em contato com você com seu AP para comprar o seu imóvel. Já falamos aqui sobre qual tipo de trabalho que a Você com seu AP desenvolve hoje. Se você não sabe, vamos deixar o card aqui do nosso vídeo, onde a gente fala o que é a Você com seu AP. É muito importante que você entenda. Então, quer entrar em contato com a gente para comprar o seu imóvel? Entre em contato. Telefone de São Paulo 011 931 476862. Compra, dê imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Precisa preencher o formulário lá no site www.vocococococop.com.br. Nós vamos fazer uma simulação e vamos entrar em contato com você. Wagner, eu quero comprar um imóvel fora do programa. Seja ele na planta, seja ele pronto, seja ele usado, www.andhouse.com.br. E lá também você vai ter todo o caminho para você seguir, para que nós possamos atender você com muito respeito, com muita alegria, com muita ética, te dando segurança, transparência e toda a informação. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero você e muita gente aí para o nosso próximo vídeo.